É isso aí pessoal, bom dia! Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2014, a Avenida Conselheiro Nebias em Santos e eu tô aqui porque eu me deparei aqui, parando aqui no semáforo, com obras no antigo Hospital dos Estivadores de Santos. Era um hospital bem tradicional de Santos, foi construído com dinheiro dos trabalhadores do Porto de Santos, da Estiva, depois passou por bons períodos decadentes e agora está em reforma. Vamos ver o que vai sair aqui, vai ser um hospital municipal, você vê que é um prédio grande, alto e espero que sirva para a população aqui da cidade de Santos, agora municipal. É isso aí, vamos torcer para dias melhores para o Hospital dos Estivadores de Santos. Um grande abraço e até a próxima!